Sonho aqui, bora Minha irmã sonhou que eu comprava um livro Livro de Conhecimento e Sabedoria De romance cristão Ai, romance cristão É Era azul, muito bom E novo Ah Na capa do livro tinha dois homens brancos Que disputavam o amor de uma mulher Ai, que romântico Moral da história É uma história de amor Significa que você vai viver uma história de amor Tá Esse negócio de disputar É o moral da história, né Um livro romântico cristão Era azul Olha E novo Comprar um livro É uma nova situação que o livro aponta Né É Minha irmã sonhou que comprava um livro novo O livro novo cristão de romance É uma situação de amor, né É uma nova história de amor É Na capa do livro tinha dois homens de brancos Que disputavam o amor de uma jovem donzela Eita É Isso significa que você vai viver um grande amor Eu torço por isso, tá Eu peço ao Espírito Santo de Deus que você viva um grande amor E por favor, quando você casar Avise que eu vou pegar o meu carrinho Pegar a minha família E vou pro seu casamento Tá Tanto você quanto Gisele São duas mulheres lindas e maravilhosas Que merecem ser feliz Esse sonho é muito bom Eu peço ao Espírito Santo Ao Divino Espírito de Deus que cumpra Ganhar um livro de amor Significa Viver um grande amor É um novo livro É É um novo livro Tanto livros que você escreve Como livros já escritos por outras pessoas A moral do sonho é Um novo amor É Um novo amor não se acaba Não começa assim É Vai começar E em nome de Jesus Tomara Que Dê casamento, né Ganhar um E se Ganhar um livro de guerra Aí está voltado a lutas A guerra A pelejas É Sonhar Ganhar um livro de sonhos Enigma dos sonhos Aí está ligado a A dons espirituais A espiritual Hum Sonhar um livro de música Tipo harpa cristã Ou música secular É alegria Música, alegria e vitória Hum Ganhar um livro de safadeza Bem, tem algumas safadezas que são boas Aí é a vida sexual E ganhar um livro de história Aí tem que saber Que história é Mas se a história for boa Né É informações genéticas Se a história for do passado, né É Se for um livro de imaginação É Porque você vai ganhar uma nova imaginação O livro tem mistério, gente É Eu me lembro Eu me arrepiei todinho Que Alcione A gente chegou num supermercado Aí tem um único livro lá Que estava lá O último De Dona Benta É E Alcione Era caro na época Eu só estava com aquele dinheiro Ela disse Compra o livro pra mim Eu comprei No momento que Alcione comprou O livro de Dona Benta Ela melhorou cem vezes mais A cozinha dela Ela cria comida de cabeça Ela faz comida De sorte é que eu moro No melhor restaurante do mundo Minha casa Ela faz de tudo do bom Do peixe A carne A O chester Porque existe mistério no livro Né Você ganhar um livro Então é bom Ganhar a lista Não é bom Lista não é bom É Ganhar a lista Ou estar listado Não é bom não É Geralmente 70% do sonho é ruim É Eu quero que o senhor Celebre o meu casamento Seja o pastor celebrante É uma honra muito grande Vou até comprar um paletão novo Comprar um paletão novo Bem bonito É É Eu amo o casamento Né Porque o casamento É uma coisa única Livro de conhecimento Sobre dons Sabedoria Bíblia Ganhar uma Bíblia Vida espiritual Bíblia representa Vida espiritual É Sonhar ganhando livros macabros Pergunta 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 É Coisa macabra Né É Sonhar ganhando livros de magia É Conhecimentos mágicos Né Conhecimento de magia Feitiço Essas coisas É Livros de criança Aí tem que saber Que área é de criança Humor Tio patinhas Pateta Então É Seria humor Alegria É Livros de cântico Já falei Livro de cântico É vitória Então ganhar livro É muito bom Comprar livro É melhor ainda É Então Livro novo É vida nova Se o livro for bom É Agora tem livros macabros Você sonhou em ganhar o livro de São Pri Pri Ave Maria Essa hora não deve nem falhar É Um pacto Um feitiço que vou fazer Ou estou fazendo na tua vida Quem está me entendendo? O livro da cabra preta Da cabra Bé Hum É É Eu recebo amigos Bendições Amém Glória a Deus É Deixa eu ver Apaga a luz Chiquinho Oxe apaga a luz Não é para acender Chile Santos Então está bem explicado? Livros bons É bom Agora se for lista É outra coisa É Escrever livro Pastor Na mão É viver É Ok? Está bem explicadinho? Então esse sonho é ótimo Eu espero que você Viva um grande E maravilhoso amor Que Deus mande logo Esse tonhão Que ele seja bem romântico E é É Nas horas de ser romântico Tá? E é É E que ele beije muito E seja muito feliz Em nome de Jesus Amém 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 Amém